Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério, mais um vídeo aqui comentando a respeito do concurso público de professores da Prefeitura de Suzano. Este aqui é o último vídeo da semana e depois desse vídeo, só mesmo quando tiver uma grande novidade, por exemplo, classificação preliminar, porque eu já falei do gabarito, já falei do meu desempenho, estou falando agora da prova que foi disponibilizada. Disponibilizar o caderno de questões, eu baixei, você só consegue ter acesso com seu login individual, mas eu compartilhei, também outras pessoas compartilharam as provas na internet, então estou deixando no meu blog, ColaboraConcursos, a prova de PEB1 e a prova de professor adjunto para você fazer a consulta, junto com a prova já tem o gabarito. Neste vídeo aqui, vou falar um pouco a respeito das questões que o pessoal falou, olha, a questão de manhã, a questão da tarde caiu igual a de manhã, eu fiz a prova à tarde e vi que tinha questões iguais, e neste vídeo a gente vai analisar isto. Vale lembrar que o prazo de recursos está aberto, abriu ontem, dia 17 e hoje, dia 18 é o último dia, os recursos vão até 23,59, tem um espaço bom para você argumentar no recurso, para cada questão, eu vi um espaço lá de 25 mil caracteres, o que dá o equivalente a 15 páginas do hoje, então dá para argumentar muito bem, certo? Então, hoje é o último dia para interpor recursos. Agora, de acordo com a denúncia que fizer, olha, tem questão igual, vamos ver se é isso mesmo, vamos ver se existem mesmo questões iguais nas duas provas, vamos analisar entrando no blog do ColaboraConcursos, e aqui tem, né, você clicando no link que está na descrição, você vai cair nesta postagem aqui, e embaixo tem as provas que eu te falei, para você baixar, então vamos dar um CTRL aqui, segurar o CTRL e dar o clique para abrir em uma tela, né, e aqui para abrir em outra tela diferente. Então vamos lá analisar essas provas, essa primeira aqui é de PEB e a segunda é de adjunto, Olha só, PEB, eu dei uma olhada básica antes, por cima, mas eu conseguia perceber algumas situações, vamos lá. Olha só, a primeira questão, legislação educacional. Conforme a LDB, o ensino será administrado com base em alguns princípios, como? Qual que é a resposta aqui? A vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Agora vamos para a prova de adjunto. Legislação educacional, lá embaixo, começou aqui, na questão 9, que eu quero chamar a atenção. De acordo com a LDB, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, o ensino será administrado com base no seguinte princípio. Resposta à vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Então, aqui o que muda? Com base em alguns princípios, como? E aqui, com base no seguinte princípio. É assim, está igual a questão? Quando eles mudam umas palavrinhas aqui, é considerado que a questão não é igual. Mas eu acho antiético, no mesmo dia, a banca organizadora fazer isso. Talvez caba recurso. Não acho honesto, isso é muita sacanagem. Porque se a pessoa fez a prova de manhã... Beleza, calma essa questão aqui. Eu vou consultar para ver se eu acertei. Nessa consulta, ela faz uma pesquisa. Beleza, a resposta é a letra E. Aí chega a tarde, cai uma questão igual. Isso é o que o pessoal vem reclamando. Então, esta aqui é a primeira questão que eu vi. Vamos olhar mais. Olha só, número 5. De acordo com a resolução 4 de 2010, que define diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação. A escola de qualidade social adota como centralidade o estudante e a aprendizagem. O que pressupõe atendimento a alguns requisitos, como? Letra A. Foco no projeto político-pedagógico, no gosto pela aprendizagem, na avaliação das aprendizagens como instrumento de contínua progressão dos estudantes. Adjunto, olha só. E agora no professor adjunto, você vê a 8. Diz a respeito dos requisitos também, é uma questão parecida. Mas vem com a resposta aqui. Compatibilidade entre a proposta curricular e a infraestrutura entendida como espaço formativo dotado de efetiva disponibilidade de tempos para sua utilização e acessibilidade. Claro, não é a mesma resposta, mas se a pessoa lembrou e fez a pesquisa, ela vai se deparar com a mesma pergunta praticamente. Então, está fresquinha ali na memória. Acabou de pesquisar, mas não porque ela estudou e, poxa, pode ser que caia isso. Não. Porque ela fez a pesquisa depois, pós-prova, de manhã e à tarde, caiu outra questão igual. Aqui, na DPEB, caiu essa das abordagens pedagógicas. Nesta abordagem, a educação é entendida como instrução caracterizada como transmissão de conhecimento e restritação da escola. No processo da educação, durante o período em que o aluno frequenta a escola, ele se confronta com modelos que lhe poderão ser úteis no decorrer de sua vida durante a pós-escola. Trata-se da abordagem aqui, tradicional. E aí, no adjunto, caiu também as tendências pedagógicas. Porque aí, a resposta é outra. O que aqui fala é essa abordagem, a escola é considerada e aceita como uma agência educacional que deverá adotar de forma peculiar de controle de acordo com os comportamentos que pretende instalar e manter. Trata-se da abordagem comportamentalista. Mas, poxa, pensa, caiu tendência pedagógica na primeira prova. Puxa, pesquisei ali. Ah, aí lembrou. À tarde vai e cai outra, entendeu? Então, isso também o pessoal vem reclamando. Aqui, olha só. Ana Teberowski, alfabetização e letramento. E Emília Ferreira, olha só. A criança desenvolve uma análise fonética. Produzindo escritas com hipóteses alfabéticas. Então, aqui tem a escrita da criança. Inclusive, isso aqui foi um print da obra. Um print no grupo. O pessoal até compartilhou lá o print e tudo. Eu fiquei decepcionado que eu errei essa questão. Com base no enunciado. E na imagem é possível afirmar que se trata do nível. Eu coloquei silábico alfabético. Porque eu pensei, poxa, está quase lá. Alguns eles escrevem certinho. Outros não. Enfim. Mas aí, é aquilo que o pessoal estava comentando. E tem razão. Não é o que você acha. É o que os estudos apontam. É uma visão do autor. Você tem que ir pela resposta do autor. Das autoras aqui no caso. Então, para as autoras, essa hipótese aqui é alfabética. Beleza. Caiu de manhã. Vou pesquisar. Olhou lá os prints. Poxa. É alfabética. Pré-silábico. O silábico alfabético é diferente. Aí, o que aconteceu à tarde? Exatamente. Caiu aqui. A mesma coisa. Só que do cavalo. Escreveu cavalo de várias maneiras. Qual a hipótese? Silábico alfabético. Porque a pessoa acabou de olhar. Pronto. Cravou. Consegui aqui. E outras mais aqui. De conhecimento específico, gente. Eu não consegui encontrar. Na prova 2. Olhei aqui. Eu não encontrei assim. No primeiro momento. Aqui uma outra de tendência pedagógica. Aqui do estatuto. Acho que caiu diferente. Isso aqui é a prova de adjunto. Mas se alguém tem mais alguma observação dos conhecimentos. Comenta aí, tá? Qual questão que ficou parecida. Mas olhando aqui também. Língua portuguesa. O texto. O texto não é o mesmo. Mas as perguntas. De gramática. Elas foram assim. Na mesma lógica, sabe? Antônimo. Caiu o antônimo na prova 1. Na prova 2 também. Mas aí o antônimo não ficou muito... Essa aqui tava mais fácil, hein? Essa aqui. De antônimo. Foi bem difícil. Porque eu consegui acertar. Porque eu pensei. Bom, o estereótipo não é o que é real. É o que as pessoas criam. Então eu pensei. Poxa, deve ser original. Não foi um chute, velho. Eu pensei. Ó, pode ser. Deve ser original. Porque aí, clichê. Rótulo. Clichê. Rótulo. É. São muito semelhantes aqui. Padrão. Mas tava um pouco mais complexa. Mas a segunda prova... Aí a pessoa foi e pesquisou antônimos. Beleza, antônimo. Ó. Antônimo de declínio. Se você não souber o que é declínio, você fica meio naquela. E agora? Antônimo. Eu já falei aqui no canal. O que você faz? Olha as respostas e vê o que é semelhante. O que for muito diferente é o antônimo. Ele tá pedindo o antônimo, né? Não é o sinônimo. Então, eles vão colocar normalmente palavras que são sinônimas. Aqui, ó. Decadência. Queda. Decadência. Você sabe que decadência é estar decaindo. Queda. Redução. Não tem como você quer de redução, porque as duas têm o mesmo sentido, ó. Se as duas têm o mesmo sentido, não é a resposta. Derrocada. Decadência. Ó. Muito parecido. O que sobrou? Ascensão. Mas aqui eu ia acertar com certeza, porque declínio. Eu sei que é uma caída. Tá declinando. Tá caindo. Tá bem tranquilo. Tá, ó. Aí caiu uma de acentuação no adjunto. No... No de PEB também caiu de acentuação. Figura de linguagem caiu no PEB. Caiu também a tarde do adjunto. Então, essa pessoa deu aquela revisada. Depois da prova, pô, vou dar a revisada em figuras de linguagem. Caiu outra tarde. E aí já, né? Já conseguiu o pontinho. É... Ortografia usando o hífen. Olha só. Vou mostrar aqui. Aqui, ó. O hífen. Na prova 1 e na prova 2. Então, se a pessoa fez uma pesquisa de ortografia que diz respeito ao uso do hífen, já conseguiu. Crase caiu nas duas. Crase caiu nas duas. Crase caiu nas duas. A pessoa fez uma pesquisa de crase ali rapidinho. Caiu também na segunda prova. Mas a questão, assim, a pergunta não é igual. Mas a cobrança é mesmo. A colocação pronominal, tanto na primeira quanto na segunda. Caiu. Aqui a datilinha já mudou um pouco. Que aí falou dos pronomes. Tempo verbal caiu na primeira e na segunda. Aqui, ó. Cadê? Que foi a do pretérito aqui. Pretérito perfeito do indicativo. Resolvi. Caiu também a tarde. Então, assim, a reclamação do pessoal é nesse sentido. E eu posso dizer pra você aqui que umas três questões nos conhecimentos aí eu considero iguais. Até um pouco de sacanagem aí com os candidatos. Mas quem conseguiu fazer a pesquisa mesmo, conseguiu aí pegar sete ou oito pontos a mais de graça na segunda prova. Porque realmente faltou criatividade da banca organizadora. E mais uma vez, quem puder fazer alguma observação de questões que eu não falei aqui neste vídeo. Que, olha, tá parecido ou é igual. Comenta aqui, tá bom? Comenta aqui pro pessoal ficar de olho. E quem for entrar com o recurso, faz o argumento lá. Tem até quase meia noite aí pra resolver isto. O fato é que realmente a banca organizadora é bem fraquinha. E faltou muita, muita criatividade mesmo para elaborar essas questões. E isso acabou chateando as pessoas. Foi decepcionante. Porque também foi uma prova que não foi muito barata. Foi bem cara se você for analisar. Então é isso pessoal. Mais pra frente, quando sair a classificação, a gente faz um comentário. Até a próxima. Valeu.